E a gente continua, vai ligando aí pra gente, participando 3462518, é a sua participação até as 5 horas da tarde aqui na tribuna. Daqui a pouquinho vai sair ingressos aí pra você curtir show dos ambalados nesse sabadão lá no Arpa Club. Você vai perder de jeito nenhum, né? Hugo Pena e Gabriel, tadinho, tadinho! Dá um olá, Max! Ô! Silvia Ferreira. Aí, como diz o café, parece ser difícil, mas é. Falou pra vocês!